Para quem me quer ouvir primeiro, agora colhendo algarve Estando eu à porta a sentar, usando do fresco sem ser namorado Passam certas boletinhas, carvelas anotam todas catiti Ai Senhor que me diz, Senhor que me quer, serei seu benzinho se você quiser Ora venha cá, eu não vou lá, já fui à Bahia meu bem ao parar Ai Senhor que me diz, Senhor que me quer, serei seu benzinho se você quiser Ora venha cá, eu não vou lá, já fui à Bahia meu bem ao parar Ai amor de um só dia, que eu nunca mais vejo Já deixo a Bahia voltar ao alentejo Ai amor de um só dia, que eu nunca mais vejo Já deixo a Bahia voltar ao alentejo Ai amor de um só dia, que eu nunca mais vejo Já deixo a Bahia voltar ao alentejo Ai amor de um só dia, que eu nunca mais vejo Já deixo a Bahia voltar a lentear Estando eu à porta assentado Usando no fresco sem ser namorado Lá são certas mulatinhas Cabelagem, nota todas que atingem Ai senhor que me diz Senhor que me quer Ser em seu benzinho se você quiser Ora venha cá que eu não vou lá Já fui à Bahia meu bem ao parar Ai senhor que me diz Senhor que me quer Ser em seu benzinho se você quiser Ora venha cá que eu não vou lá Já fui à Bahia meu bem ao parar E aí Legenda Adriana Zanotto